Fala aí galera, beleza? E aí, tudo bom com vocês? Eu sou o Don Rock e seja bem-vindo ao meu canal de games, beleza? Então pessoal, já quero falar pra vocês, vamos começar a primeira temporada de séries do canal, beleza? Vai ser muito massa aí pessoal, então pra você que tá chegando agora no meu canal aí, seja muito bem-vindo, tá pessoal? Se você chegou agora aí em busca de alguma série no canal, beleza? Seja muito bem-vindo, já clica aqui do lado aqui, beleza? E já se inscreve no canal lá em cima lá, tá pessoal? Eu conto com a ajuda de vocês aí, de vocês participarem e ser mais um membro aí do nosso canal, beleza? Então agora nós vamos falar o que vai acontecer aí no canal, beleza? E fique atento aí que você vai saber tudinho que vai rolar aqui. Então é o seguinte pessoal, vamos começar falando das séries, né? Que é o tema do vídeo, claro, né? O tema que você tá vendo. Primeiramente eu quero falar sobre o Ospé, né? O Ospé que foi uma série muito marcante na minha vida aí, né? Então eu sempre quis trazer pra vocês, agora que eu tenho condições, eu vou poder trazer pra vocês aí uma série bacana de Ospé. Então pessoal, a gente começou a série de Ospé no Clã da Montanha, tá bom? No nível 1. E a primeira temporada da série nós vamos até o nível 12, tá? Nós vamos upar ali em grupo, tá? Tem a galera, tem só o filé. E se você quer participar da série de Ospé, não perca tempo. Baixa lá que é de graça, tá? E você pode jogar com a gente aí no mapa da montanha, no Clã da Montanha, no servidor BR, tá? Torma online, beleza? A próxima série é a série de Terraria, que também você pode jogar, beleza? A série de Terraria, ela é no Xbox One. Então você compra ele aí, que ele é baratinho, então você dá de jogar com a gente também, se você assim quiser, tá bom? Mas se não, você acompanha a série, como jogar. Vamos construir umas casas maneiras, vamos explorar as cavernas, nós vamos matar os boys. Vamos explorar todo o mundo de Terraria, beleza? Então acompanha a nossa série aí de Terraria, que também vai ser muito maneiro. E a próxima série é de Guias of War 4, tá? Que foi a série quando eu comecei o canal, tá? Então agora eu vou dar a procedência dela e nós vamos findar ela, tá bom? Então pessoal, nesse sábado agora vai ter uma maratona de vídeos, né? Nós vamos postar os três vídeos da série da estreia aí, beleza? Que é Ospé, Terraria e Guias of War. Então fique atento aí, marque a sinueta lá, tá bom? Do canal, pra você ver quando eu postar os vídeos aí, tá bom? Vai ser três vídeos no sábado, beleza? Então pessoal, já quero aqui falar dos outros vídeos do canal. O canal vai ficar só com série? Não pessoal, o canal também vai ter outros vídeos, tá? Nós vamos continuar sim com os vídeos de zoeira, tá? Vai ter sim vídeo de zoeira. Os vídeos de zoeira vai sair principalmente nos jogos lançamentos que eu adquiri, tá? Mas eu vou tentar fazer em outros jogos, tá? Como por exemplo, nós vamos continuar também de Crash Royale. E também vai ter alguns vídeos lá, beleza de zoeira com memes, beleza? GTA V, também nós vamos fazer vídeo de GTA V, tá? Eu tô me organizando agora que eu tô mais bem organizado, tá? Agora nós vamos dar a possibilidade de fazer vários vídeos bacanas aí. E nós vamos fazer um enrolazinho maneiro. Nós vamos fazer algumas coisas bem maneiras lá no GTA, beleza? Heroes of the Storm, beleza? É o jogo da Blizzard de MOBA, tá? É um jogo de MOBA. A gente tá trazendo um RPG. Presta atenção. Estamos trazendo um RPG, que é o Ospé. Estamos trazendo um Craft, que é o Terraria. Estamos trazendo um jogo de tiro de terceira pessoa, que é o Gears of War. Tá? Estamos trazendo o Crash Royale, que é um jogo de cartas. É de cartas de batalha em tempo real, mas é de cartas, né? Beleza. Estamos trazendo o GTA, né? Que é o GTA Zoeira Sem Demite. E nós vamos trazer um MOBA também, por que não? Então, o MOBA é o Heroes of the Storm, tá? Só que o Heroes of the Storm, ele vai ser meio que especial. Ele não vai ser uma série e nem vai ter datas certas pra ele por enquanto, tá? Mas ele vai ter vídeo sim. Nós estamos organizando. Vamos montar o nosso time. Eu já baixei o jogo. Já tô treinando. Já tô me adaptando com os heróis que eu gosto. E eu vou trazer pra vocês aí os heróis que eu gosto e os outros heróis também que tem lá, os novatos e tudo mais, beleza? Dark Soul 3, The Rise of the City. O novo upgrade aí do Dark Soul 3, né? Nós vamos fazer ele também, tá, pessoal? Eu vou fazer ele. Eu já baixei ele, tá? Vou entrar lá e nós vamos fazer o detonado dele todinho aí. Não vai chegar a ser uma série de Dark Soul 3, porque o Dark Soul 3 tem muitas coisas que tem que explorar. Então eu não vou me comprometer com ele aqui, porque tem muitas coisas lá que tem que explorar, tá bom? O FPS do canal vai ser o Battlefield, beleza, mano? Eu consegui adquirir o Battlefield aí com a ajuda da galera, beleza? Mas eu ainda não trouxe pra vocês no canal. Mas vai ter sim, pessoal, tá? Tem um pessoal aqui que joga junto comigo e nós vamos trazer vídeo de Battlefield também, beleza? E um recado mais especial que eu quero deixar pra vocês aqui sobre as séries, tá bom? Voltando um pouquinho a falar sobre as séries. As séries de Gears of War, eu vou postar os vídeos nos dias de terça-feira, beleza? Venha no canal terça-feira a partir das 20 horas que o vídeo vai estar lá, beleza? Eu vou postar os vídeos entre 18 horas e 20 horas, tá bom? Tá legal? O Ospair vai ser quinta-feira, também vai ser a mesma coisa. Eu vou postar os vídeos depois das 6 horas da tarde, tá bom? Então se você quer acompanhar o Ospair, quinta-feira vem no canal que vai estar aí, beleza? E o Terraria vai ser na sexta-feira, beleza? O mesmo horário, das 18 horas às 20 horas, tá bom? Todos vai ser nesse horário. Nós vamos conseguir coincidir esse padrão das séries, beleza? E os jogos que eu falei demais pra vocês ali, de zoeira, Crash Royale, GTA, etc. Vai ser postado entre quarta-feira e sábado, beleza? Eu não tô aqui falando, pessoal, que eu vou postar vídeo todos os dias. Não é isso que eu quis dizer, tá bom? Vai ter semana que não vai ter Ospair. Vai ter semana que não vai ter Gears of War. Vai ter semana que não vai ter Terraria, tá? E também vai ter semana que não vai ter os vídeos de zoeira, Crash Royale, etc. Tá bom? Mas a semana que tiver e a semana que for ter vai ser nesses dias que eu tô falando aí pra vocês, tá bom? E pra encerrar o vídeo, o que eu quero falar pra vocês é o aniversário do canal que tá chegando, né? Estamos com 10 meses de canal aí, pessoal. Então nós vamos fazer aí uns 3 a 4 vídeos especiais do aniversário do canal, tá? O primeiro vídeo que eu vou fazer é um torneio, tá? Eu não sei qual é o jogo ainda, tá? Mas é bem provável que seja o Crash Royale. Então, se você quer participar do torneio, vai ter premiação, vai ter tudinho, tá? Se você quer participar do torneio, já se inscreve aí no canal, já fique por aí. Falta apenas 2 meses, tá bom? E o próximo vídeo que eu vou fazer do aniversário do canal é o presente pros inscritos. Eu ainda não sei qual é o presente. Eu vou providenciar um presente bem maneiro aí. E nós vamos sortear entre os inscritos do canal aí. Eu vou tentar fazer alguma coisa bacana aí pros inscritos que estão participando dos vídeos, que estão comentando e tudo mais, beleza? E o vídeo especial, né? Um vídeo especial falando com vocês, um bolo de aniversário. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou planejar ainda aqui. Eu vou chamar a galera e vou planejar. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Eu quero avisar a vocês que quando chegar perto do aniversário do canal, eu vou trabalhar nesses vídeos. Então, as séries e algumas coisas vai dar uma freadinha, beleza? Vai ter apenas uma série por semana ou duas. Eu não sei se eu vou conseguir fazer as três. Se eu conseguir, beleza, tá? Então, pessoal, é isso aí. Eu quis falar isso aí pra vocês. Primeira temporada de séries do canal que nós vamos postar. Eu vou me esforçar o máximo pra trazer bastante vídeo pra vocês aí. Eu espero muito que vocês gostem. Ajude o canal se inscrevendo, deixando o like, compartilhando com seus amigos, tá? E quem sabe até jogando com a gente. Clash Royale, Waspé, todos esses jogos aí, você pode baixar e jogar de graça, tá bom? No celular. Então é isso, pessoal. Vamos continuar aí com o nosso sabadão de vídeos que eu vou postar pra vocês aí, tá bom? Nós vamos começar com Waspé, Terraria e Guias of War, beleza? Eu não preparei nenhum vídeo de trollagens. Eu tô gravando esse vídeo praticamente em cima da hora. Se der tempo, eu preparo um pra vocês aí no sabadão de vídeos que nós vamos postar aí, tá bom? A estreia das séries. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Até mais aí. E até o próximo vídeo aqui no canal. E falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho